Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, segunda-feira 26 de fevereiro 2024, que Deus esteja presente na sua vida e na sua casa, aqui o seu amigo Edson Xavier, origem do rádio, iniciando mais uma programação na madrugada, das 4h às 5h da manhã, programa do Ligeirinho, segunda-feira. E aí, tá tudo bem? Como foi o seu domingo? Se foi bom, lembre com boas lembranças, se não foi muito bom, olha, passe um apagador, uma borracha nisso tudo e começamos uma nova semana, tá certo? É assim que a gente tem que pensar, é ou não é? Senão você vai levar a cruz, a cruz que carrega, é ou não é? A gente sempre diz isso. Vamos começando o programa do Ligeirinho, com muita música, bate-papo e você mandando seu recadinho, através aqui da descrição, nós estamos no YouTube, Rádio Estação Imprensa, e lembrando, você que está nos ouvindo pela primeira vez, aproveite e se inscreva, se você gostar, é claro, nós temos bastante conteúdo e a rádio tá aqui, viu? Rádio no YouTube, Rádio Estação Imprensa, Estação Imprensa, aproveita, fala pros seus colegas, pros seus amigos, pra todo mundo, olha, o Ligeirinho do Rádio, ele está na Rádio Estação Imprensa. Onde é que a gente ouve o Ligeirinho do Rádio? No YouTube, é claro, é essas novas formações, né? Plataformas, nós estamos juntos, não podemos deixar de lado. Vamos começar com música boa, daqui a pouquinho nós voltamos, você pode mandar o seu e-mail também para edsonxavier, tudo junto, edsonxavier.imprensa.com. Começamos com eles, Jorge, Luiz e Fernando, Riozinho, a verdadeira música clássica sertaneja. Música 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 Música